Salve, salve galera, beleza mano? Tô de volta mais uma vez com o gameplay de Zoba E galera, se inscreve mano, deixa o like, ativa o sino das notificações, beleza? Galera, hoje eu vou gastar, mano, a maior quantia já gasta de ouro no Zoba, mano Pelo menos por mim, né? Dá ouro em dobro, mano Quem quiser abrir vários e vários e vários baús, qualquer baú que seja, mano, vai te dar ouro em dobro Então não perde tempo, já começa abrindo baú logo, mano Porque você vai ter muitas e muitas recompensas, galerinha Isso é comprovado, mano Porque vem, faz o teste aí pra vocês verem Mas primeiro, mano, se inscreve no canal pra dar tudo certo aí pra vocês Vamos lá, galera Primeiramente aqui a nossa Iris, ó, vai ficar no máximo já Nossa, Iris agora, olha isso, mano A Iris é um personagem muito top, galera Muito top mesmo Eu compro isso aqui depois, mano Porque eu quero melhorar outros E se eu ficar enrolando aqui, vai ficar muito grande, não é isso? E aqui não é mole, não, galera Aqui, mano, de um nível pro outro, mano É muito, muito ouro Vocês viram lá, mano Bora que na Jade Zona deixa ela bruta também, bicho Porque a Jade é muito top também, né, galera? Se tem um top 5 aí, mano De personagens de melhores aí do Zoba Eu colocaria Iris, Jade, Nix, Bucky E quem, mano? Eu coloquei 4 aí, né? Beleza, a Jade já foi pro máximo também Nossa, galera Paolo, cadê o Paolo? O Paolo tá aqui Eu vou levar ele, hein, mano Ele pode ir, então ele vai Ó, galera É Nix, Jade Nix e Jade 2 É Buck 3 Quem, mano? Iris 4 O Paolo, galera Pra mim é um personagem muito top, mano Muito top Só que aí Tem outros, mano Tem o Henry Mas, assim Beleza, galera O Paolo também, no máximo aí, mano Beleza Beleza Vamos aumentar os pontinhos aqui Nossa Que coisa, mano Galera Galera, pelo que eu estou vendo Aqui, mano? É, vai Eles vão levar Pro nível 19, né? Futuramente Quando a gente ainda não sabe Mas isso Isso já ficou claro, né, galera? Mas olha pra vocês Olha pra vocês ver A quantia de pontos Que falta aqui Quando liberar Fica full Já vai liberar mais um Sei lá Um 5 6, né? E mais um nível 19 Completa, mano Ou seja Eu acho Que vai ser Só até o nível 19 Isso é só Uma teoria Galera, tá? É só você Estar olhando Aqui, mano Os pontos Que eu estou Preenchendo Beleza, mano Muito ouro Muito, muito, muito Ouro, galera Fala aí, mano Você já gastou Mais ouro Do que isso? Eu vou colocar A dona Também, galera Mas isso Vai ser Um vídeo Futuro, mano Não vai ser Agora Beleza? Porque senão Traz todos os meus Conteúdos aí De uma vez só E vocês Vão ficar sem Depois, mano Eu escolhi aqui A minha Jade Geisha aí, mano A skin mais bonita Que eu acho Da Jade E essas últimas Lançadas aí, mano Muito feia Jade Tigre d'água Muito feia, mano Minha opinião, né? Galera Eu prefiro a Jade Bizarra Ou Tem outras Também, né? De verão Mas essa É a minha preferida E Jade Geisha E vamos lá, mano Quero ver se eu consigo Pegar esse lendário aqui Mas tem uma Betis aqui Me enchendo Bicho Ela não vai largar Largar meu pé Não vai parar De encher meu saco Olha, mano Conseguiu matar ainda O guarda lendário Que biscate, mano Eu comecei do nada Aqui, bicho Vocês estão vendo aí, hein Galera Se eu morrer, mano Eu vou jogar outra partida O vídeo não vai acabar Beleza? Dessa vez Eu vou continuar Eita Deu ruim pra Jade Eita Nível 11 Nível 17 Também, mano Já foram dormir Foram mais cedo, né? Esses aí Foram dar uma Desperto E dançaram, mano O Henry Tá bravão aqui Mas Eu vou ver se consigo Pegar ele, galera O bicho Tá muito rápido, meu Olha só isso, cara Aí Nossa Não matei ele, meu O Léo E papou Minha kill, hein? E veio me matar, bicho Faz isso não, galera Mano Quando vocês veem uma Jade Assim Sai de perto, bicho Eu não sei que vocês Realmente Tenham certeza Que ela está morrendo, mano Aí Você pode dar uma peladinha Tá ligado? Mas Caso contrário, mano Sai vazado De perto, bicho A Jade é muito Muito Do louco Olha isso Eu vou pegar essa Beth Ainda E eu vou te pegar A Beth Pode ficar tranquila Galera Nível alto, mano Não é garantia De vitória Não é Pode ter certeza Que coisa disso Mas Vamos aqui, mano Se inscreve Deixa o like Vem comigo Vamos ver se eu vou conseguir Aqui, né? É o mesmo Larry, mano Eu estou sem nenhum kit, galera Na moral Ah, não Mas Jade Essa skin Da Jade É feia demais Eu achei Né, galera Eu Agora Dona Beths Ah, mano Essa Beths Vai me dar trabalho Galera Nossa O que eu vou fazer Fora da savana Eu devia ter tentado Matar ela Nem que eu morresse Pega esse Brucesão Aqui, ó Eita Se ele bater uma vez Eu já era aqui Mas vamos lá Positividade, né? Pra cima E pra frente Sempre Eita, mano Já era aqui Pra mim, galera Eu vou pro fogo Mano Vou outra Não vai dar A Beths Vai me matar lá Mas Eu não vou dar Esse gostinho Pra ela, mano Olha lá Olha lá Ficou rindo Da minha cara Ainda, galera Isso Me deixa Puto da vida Eu devia Ter tentado Antes, né, mano Simbora De novo, galera Simbora, mano Eu vou ver Se eu consigo Chegar lá No guarda lendária O jogo Não me deixou Nem sair Do lugar Nossa Que chato Esse Filho da senhora Desse Galera Eu tô morrendo De sono Tô bocejando Aqui Esse Mano Como é o nome Do personagem Ali, mano Esqueci Deu branco Aqui agora Vai acabar Vai acabar Morrendo Mano Quer ver Acho que eu vou Sair Eita É o É o Paolo Né, galera Esse personagem Aqui, mano Putz Grilo Não pega Mano Espingarda Mas a Jade Também, galera Eu vou falar Pra vocês Mano É muito Top Olha só Eu vou ver Se eu pego Essa mix Aqui, mano Eu vou pegar Essa mix Aqui Vai dar Galera Tá com uma Mola Pagmentação Opa Beleza, mano Consegui Eu achei Que era Agora Agora Eu fiquei Meio Cafuso Aqui Fiquei Cafuso Mano Eu achei Que era Outra Nix Que tinha Pegado Mas Que ali Seria Outra Mas Era A mesma Ainda Bem, né Mano Agora Tô Bem Equipado Aqui Galera Tô Pronto Pra Guerra E se Vim Animin Aqui Vai Levar Fogo Galera Se Inscreve No Canal Aí Mano Pra Me Ajudar Beleza Faz O Simples Aí Faz O Simples Mano Que Vai Me Deixar Muito Feliz Beleza Tô Chegando A 700 Inscritos E Conto Com Todos Vocês Fechou Mano Ó A partir Da Indo Mais Próximo Do Fim Falta Sete Personagens Mas Essa Aqui Mano Eu vou Em busca Da Vitória Vamos Ver se Eu pego Essa Anix Aqui Galera Vem cá Mano Deixa Deixar Like É Isso Pra Ver Se Eu Consigo E Terra Bicho Já Era Galera Estão Nerfando Os Personagens A Jade Foi Foi Aí Não Tiveram Piedade Da Nossa Querida Jade Né Mano Agora Eu vou Ficar Todo No Ouro Aqui Galera Todo No Ouro Mano Que Legal Quando As Armas Quando Você Entra Na Partida E Consegui Um As Armas Dessa Ou Até Mesmo No Decorrer Dela Né Ó Galera Falta Três Aqui Mano E Não Vai Ser Fácil Não Vai Ser Difícil Eu Não Consegui Ganhar Aqui Porque Provavelmente Eu Não Sei Se Vai Ter Nível Alto Mas Mesmo Que Tenha Mano Aqui Esses Lugares Eles Me Favorecem Nossa Galera Que Me Favorece Mas Olha Aí Bicho Só Com Kit Essa Biscate Dessa Mix Aqui Nossa Vai Me Dar Trabalho Mano Na Moral Olha Isso Muito Chata Não Enix Acho Que É O Não Não Vem Eu Vou Tentar Pegar Ela Por A Janela Aqui Não Dá Pra Minha Liga Nessa Ele Já Era Pra Minha Eu Vou Por Aqui Por Dentro Por Dentro Né Galera Agora Ela Vai Voltar Aí Garoto Eu Cantei Aqui Mano Ela Voltou Foi Na Cara Toma 8 Kios Aí Respeita Jade Aí Bicho Respeita Tem Que Respeitar Mano Tem Que Respeitar Tô Com Bastante Ouro Ainda Vou Dar Uma Movimentada Na Conta Mano Mas Não Dessa Vez Então Aguardem Que Vai Ter Os Próximos Vídeos Aí Eu Melhorando Mais Alguns Personagens Beleza Meu Evento Semanal Voltou Hoje Galera Voltou Com o Evento Do Fuse Eles Deveriam Reembolsar A gente Dar uma Recompensa Na Moral Porque Assim Eu Sempre Fiz Evento Semanal Mano Não é Possível Isso Mas É Isso Galera O Vídeo Hoje Foi Isso Mano Espero Que Vocês Tenham Gostado O Privilégio De Estar Jogando Com Essa Jade Zona Brava Demais Eu Vou Ficando Por Aqui Mano Falou Fui É Nois Tchau